oi gente aqui estamos para mais um vídeo de hoje aqui trazendo para você já comecei o vídeo viu já tá gravando não se esquece de se inscrever no canal me segue no tiktok o nome é fabiano metal 10 e quando você se inscrever no canal é criar um milhão de contas para se inscrever aqui também perder seus braços perder suas pernas perna porque a gente vai ficar voando isso é muito legal não dá para botar aqui dentro infelizmente não dá para botar aqui dentro é muito chato a gente tá voando né engraçado que nosso corpo se mexe ó olha para a sua cintura para você ver como é bugado e é um braço do maruto tem um bagel tem um donut sai leu isso aqui é um bugado de primeira pessoa não escolhe sai você vai ficar jogando e você é uma guerra de uma coisa muito legal eu vou usar meu overboard só para ver essa guerra aí quem ganha donut ou bagel bora ver você escolheu o bagel ué você escolheu o azul você escolheu o azul eu sou um overboard eu sou um overbordeiro eu sou um overbordeiro é está em slender está em grívidor eu não quero nenhum eu sou um overba isso é bom, muito bom olha bom não pegue Eu ganhei 5 mil pontos, Léo. Eu ganhei 5 mil pontos. Eu tô com 6.200 pontos. Léo, eu... Ó, acredite... É, Léo, acredite ou não, mas eu... Olha quantos pontos eu tenho. Ah, tá, para de mentir. Eu não sei. Mas isso aqui, Léo, isso aqui vai valer a pena. Eu... Esse parco é muito difícil mesmo. Léo, é muito legal ficar sem cabeça, né? Né, Fênix? Calma. Eu vou ir na minha paciência. Eu vou ir na minha paciência e trocam de lugares e todo mundo caiu. Meu, quase. Por pouco. Por pouco de... Um, por pouquitos de nada. Clica e faz 200 pontos. Uhu. 200 pontitos. 200 pontitos. 200 pontitos. 200 pontitos. 200 pontitos. 200 pontitos. eux... Tem um crotinho aqui. Eu sei. Consegui. Consegui. Eu vou ter 200 pontos agora... Também tinha luta de espadas, o blig blig blug blá 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 bl desse shopping, esse é o meu overboard que eu dei para você, tem outro overboard aqui, olha, ser o Sonic e ser Mario, eu quero ser o pindice, eu vou ser Sonic, a gente corre muito rápido velho, a gente corre muito rápido, eu vou ter que gastar, gastar, não, 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 ser High Clinton, ser Donald Trump, Donald Trump é muito engraçado, vai lá, dá um zoom e vê, é muito engraçado essa bundega, velho, Donald Trump, é, para de falar isso porque a galera desse canal não gosta e eu tô tentando chegar mil inscritos para fazer uma live, seu Sonic, ser Mario, agora eu não fui ninguém, Aff, não fui ninguém, eu quero que seja isso aí de novo, para eu correr super rápido porque o overbord corre muito, mas muito rápido mesmo, imagine o Sonic usando o overbord, olha eu tô aqui ó, tô pulando com o meu overbord, comer sujeira, comer areia, comer areia não, não quero nenhum porque eu não quero morrer, eu já sei disso, mas eu não quero ser branco, eu já sei disso, mas eu não quero ser branco, qual era? Quem? Calma aí, deixa eu pausar o vídeo porque eu não quero que a galera veja, pronto gente, aqui estamos aqui de novo porque ele falou hacker e tem um bagel, tem um donut, eu não quero nenhum, sai! Ah, vou escolher, não, corre, não! Você escolheu bagel, bagel é ruim, Anos, Anos de Grandol, 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 você morre quando você tá aí, tá? Por que eu não gosto de entrar? Não quero ser um boneco de neve, ser um homem de gengibre, boneco de neve, boneco de neve, boneco de breve, boneco de breve. Eu não gosto de escolher. Você escolheu boneco de neve? Eu não gosto de escolher, eu não gosto de escolher, quanta boneco de neve vai tudo? Eu não sei fazer porque eu preciso que saia disso porque eu não consigo fazer aqui dentro. Eu vou botar uma... Aff, não queria que acontecesse. Mas se você quiser se destransformar é só passar. Pronto, agora sim. Consumir uma garrafa de protetor solar. Consumir uma garrafa de protetor solar porque se você queimar você vai... É só você não tomar o protetor solar e pronto, tá? Não, não quero porque eu vou morrer. Porque a angústia não morre, eu mesmo que saiu. Tá... Eu vou morrer, ó, ó. Eu não vou, eu não vou, eu não vou fazer isso. Eu vou ficar com isso aqui. Porque eu vou morrer se fazer isso. Ser um epic naked. Ser um leão super veloz. Um epic naked. Que é um cat. Então eu quero ser cat. Miam, 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 miam Olha aqui, escolheu o leão, como é feio. Epic Night Cat. Epic Night Cat. Ah, carota. Tá, gente. Bora continuar isso aqui. Ah, comer areia. Eu vou comer areia, porque é legal. Eu sou branco. Eu tô branco. Cadê você? Fala alguma coisa, a gente tá gravando, Raffi. Oi. Tá. Oi. Oi, eu tô comendo areia. Próxima rodada em... Entra! 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 Entra na partida, vai rápido. Você é um leão super veloz. Você é um Epic Cat. Cat! I am... Cat! No! No! Eu queria ser um cat. No! Não 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 Gente esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Desculpa mas eu tenho que acabar agora E tchau